Olá, tudo bem? Então eu vou cultivar essas plantas belíssimas aqui. São plantas que não são tão comuns. Papsia jugosa. Fiz uma breve, assisti pouca coisa, pouca referência na internet e eu vi que é cultivado, lembra assim um estilo um zigopétalo. Até ela foi classificada como zigopétalo durante um bom tempo. E daí até já sei a onda que eu vou cultivar, que é o mesmo cultivo, e até a onda, que eu tenho um cantinho que essas plantas vão super bem ali. E como eu achei uma planta linda, joga na internet e veja lá. A flor. Qual o nome? Tá, não vai aparecer direito, né? Mas eu coloco, vai estar no título do vídeo, né, pra vocês procuram. Bem interessante. Eu comprei duas. Essa aqui, que eu vou mostrar agora, é maior um pouquinho. Tá vendo? Tanto que eu gostei da planta. Então, eu escolhi plantar neste vaso aqui, que tá aqui na frente. Vamos trazer vocês mais perto agora. Para vê-lo curtir. Aqui, este vasinho. Colocar este pedacinho de sombrito aqui, só pra segurar um pouco o substrato embaixo. aqui embaixo. E vamos trabalhar em cima dele. Aqui eu tenho Então, vou misturar aqui. Botei essa macadâmia. E agora, vou jogar aqui também, o sfarco no xilino. Com perlita. Para deixar um substrato mais úmido. Perlita, casca de arroz que eu estou urbanizando. Vou jogar aqui. Vou jogar também, aqui, um isopor. Parece que ele não tem um substrato muito compactado. E o que mata essas alquídeas, são essas raízes que não conseguem respirar, que ficam sufocadas, sabe? O que mata essas alquídeas são essas raízes que não conseguem respirar, que ficam sufocadas, sabe? Misturada. Eu acho meio feio isopor, sabe? Acho que ele tira um pouco da beleza do cultivo, mas ele é necessário. Vamos lá. E aqui tem esse carvão que eu vou colocar bem no meio. Esse meio aqui, pra dar uma segurada nele. E também carvão é sempre carvão, né? Ainda mais pra esse tipo de planta aqui, que elas gostam. Tipo a circuito do zigopetano, né? Então, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Tomara que dê certo esse curtilho, porque eu gostei, porque eu achei tão lindo essa planta. E eu não vou poder mostrar pra vocês agora a flor, porque eu não tenho essa foto, né? E daí, se eu pegar na internet, eu tenho problema com direitos autorais. Então, joguem lá no Google, pra vocês conhecerem. Olha o que eu vou fazer aqui, vamos lá. E aí, vamos esperar a curtração dela aqui, um conjunto de adultos. E aí, vamos lá. E esse orquidário colibri, eu achei tão saudável essas plantas, são dois, bom, eu tive muita sorte em tudo que eu, esses orquidários que eu comprei pela internet, em seguida eu vejo, ah, eu tenho medo de comprar pela internet, olha gente, eu tive uma vez um problema de atraso, mas não foi problema do orquidário não, foi problema do correio, que foi do orquidário do Rio que eu comprei, e bem naquela época estava tendo greve nos correios do Rio, daí estava demorando para sair de lá, mas no geral, nunca tive. E esse, vocês viram, aqui da de São Paulo, chega rápido, o colibri que é a maioria da minha espateia, eu comprei no domingo e chegou na quarta-feira, essa daqui. Vocês viram que eu não fico me tochando assim, apertando a planta lá embaixo, sabe, assim para, para aquela, é, fique bem preso, deixa mais leve assim, aqui é bastante casca de arroz carbonizado, sabe gente, que estou jogando, com perlita. Perlita, quando precisa do substrato mais úmido, eu acho interessante. E agora a gente vai junto conhecer essa planta, né, porque como eu falei, eu achei pouca referência na internet. Achei só um vídeo falando sobre ela, de um canal que eu não conhecia até, mas achei o cara bom. Só não estou indicando para vocês, é que eu esqueci, porque eu sempre indico o canal que eu gosto. Esqueci porque eu assisti, eu comprei várias aqui, eu fui vendo de tudo, sabe, então eu esqueci o ano que eu vi aqui. E eu não estou copiando o cultivo dele também, porque se não, se não, sim, eu daria referência. Aqui eu estou, eu vi algumas coisas que ele falou, mas, porque eu li, daí para vocês, assim, já sei para onde eu vou, vou para como eu cultivo os meus zígopétalos. Por sinal, todo mundo. Vai e fala, é, meia sombra, mas eu sempre, quando compro uma orquídea desconhecida, eu vou na meia sombra mesmo. Depois eu vou acertando o sol. Porque você, dificilmente você erra, né, não vai perder uma planta colocando ela em uma meia sombra até adaptar, né. O problema é o oposto. Agora, eu estou na dúvida, se eu coloco duas etiquetas, vai dizer que tinha duas plantas, mas eu não vou fazer isso. Uma só e a outra vai para tudo, porque é muita coisa balançando. Vai virar uma torceira só, né. Aí, virrita esse negócio que eu estou fazendo aqui. Às vezes eu estou passando esse negócio aqui, eu passo um lado errado, ele não prende. Que nem acho que aconteceu agora aqui. O que aconteceu? Vamos pegar um outro. E esse negocinho, esses presilhos aqui, é uma coisa que é muito bom. Nunca mais pedi a elitificação da planta, por causa que elas ficam bem presinhas ali. Só vou dar uma rematezinha aqui. Vou jogar mais um substatozinho aqui em cima. Como eu falei, eu não gosto de entochar a planta, mas ela tem que ficar um pouco mais firme do que está aqui. E aí Pronto, agora sim. Opa, vocês nem viram o que eu fiz, né. Joguei mais macadam e coisa. Tá bom? Desculpa aí. Ó, é isso que eu não gosto do isopor, entendeu? Não gosto que apareça. Pronto, agora tudo se faz falar. Ninguém disse que tem isopor. Ficou um vaso leve. Tudo certinho, né? Abraço, desgueixou o like. É isso aí, gente. Obrigado.